Salve galera, beleza? Guys, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um conteúdo jamais visto na história, beleza? Eu vou ensinar vocês a lucrar refinando 5-1 sem foco Cara, eu vou ensinar vocês que vocês conseguem lucrar só fazendo oferta de compra dá pra você farmar sua prêmio dessa forma, beleza? E é bem simples, guys, tem até um cálculo, um site eu vou mostrar aqui um site que você pode calcular jogando todos os dados então quer ver? O site é esse daqui, ó Albion Assistant, ele vai tá na descrição o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai escolher aqui que a gente vai importe selling a gente vai refinar um recurso, resource não sei como é que fala em inglês tábua, que é planks a gente vai fazer 5.1 beleza? ele já dá uns valores aproximados aqui e aí a gente vai alterando de acordo com como a forma está na cidade no momento então você pega aqui, ó pra refinar madeira a porcentagem de retorno que ele me dá é de 36,7 então você já altera aqui, ó, sem foco pra 36 ok? 36% com foco ele me retornaria 53,9 arredonda pra 54 ok? a taxa tá 8% aqui então coloca 8% aí você já calcula a probabilidade ó, se eu fosse comprar tudo aqui em forte selling eu já teria lucro porque aqui ele já puxa os valores aproximados do mercado eu já teria lucro só que eu paguei muito mais barato nos recursos o que eu fiz? eu comprei os recursos em outras cidades esse daqui eu comprei lá em Neenhurst que tava muito barato esse daqui eu comprei aqui que tava muito barato aqui então eu vi a cidade que tava mais barato comprar comprei os recursos então assim aqui tá falando que tem 1,556M mas na verdade não é... tem muito eu gastei muito menos gastei muito menos porque eu comprei muito mais barato pra você ter noção aqui tá falando que custa 6,99 esse pack sendo que o individual custa 699 é, eu paguei 645 em cada então assim paguei bem mais barato e esse daqui eu paguei 225 se não me engano ó, 242 isso então vamos jogar aqui ó, eu paguei 645 no tronco e eu paguei 225 na tábua então eu calculo aqui cara, eu vou ter um lucro pra cada um que eu fizer se eu vender nesse preço é... eu vou ter um lucro de 301 de 305 de prata pra cada um que eu fizer então se eu fizer 10 eu vou ter 3K se eu fizer 100 eu vou ter 30K se eu fizer 1000 eu vou ter 300K é isso? ah, galera é um lucro rápido meu, tô tão ruim de cabeça aqui de cálculo vou fazer só um pra ver o valor estimado de mercado só um aqui pra ver o valor estimado de mercado 1642 vamos jogar no valor estimado de mercado então embora eu vá vender em outra cidade então eu vou vender até mais caro que isso eu vou levar em outra cidade pra vender então dá pra vender mano, lá em TETFOR dá pra vender por 2K cada um olha se você vender em TETFOR 576 pra cada um que eu faço mas não vamos colocar no valor médio vou colocar uns 1700 que é o que eu vi que tava na verdade esse valor médio tá meio quebrado tá, beleza 276 que eu vou lucrar pra cada um que eu fizer beleza se eu usar foco eu vou lucrar 665 mas não compensa se eu usar foco aqui não dá pra fazer sem foco mesmo então vai dar pra vocês ver aqui aqui embaixo que vai subir aqui sendo contando como valor médio fora que eu paguei mais barato então até se cair aqui pode acontecer de cair também por a tábua tá um pouco desvalorizada eu vou ter lucrado pelo tanto que eu paguei nos recursos ok e dava pra eu ter pago mais barato nos recursos se eu quisesse só que eu não se eu tivesse deixado oferta de compra nos lugares eu conseguiria pagar mais barato mas não eu fui lá viajei comprei o que tinha lá de oferta eu vi que tinha muita gente pagando muita gente pagando bem mais barato do que eu paguei nos recursos com oferta de compra porém tipo como eu queria só trazer o conteúdo aqui pra vocês mostrar dá pra ter lucro ó tá subindo mesmo assim ó vai subir de novo bom que você pega spec também eu tô ganhando spec de graça aqui velho sem nossa ridículo isso ó 1,62 então vocês veem eu tô lucrando sem utilizar foco então pode ser uma conta sem prêmio você quer formar sua prêmio velho pega os 300k que você tem investe nisso vai virar tipo 350k investe novo vai virar 600k vai investindo vai subindo vai subindo até se a gente chegar nos 9M e conseguir comprar sua prêmio beleza vale muito a pena aí você vai você pode investir em montaria pra você conseguir levar fazer mais por vez montar um boite 8 é um conteúdo dá pra fazer 100% safe você pode fazer rotacionando pelos mapas azuis em todas as cidades ok você pode andar só por mapa azul que é bem tranquilo você não morre leva um pouco de tempo mas você consegue farmar sua prêmio assim você vai aumentando muito muito sua prata mas aí eu vou colocar pra vender vai demorar pra vender irmão vamos fazer um negócio eu compro todos todos os recursos que você captar caso você queira manda mensagem pra mim no meu discord eu vou deixar o discord também no vídeo do youtube irmão eu compro todos sem base eu pego que eu pago 1,64M eu pago valor médio de cara de cara pra você caso você não queira ter que levar em outra cidade botar pra vender pra vender eu compro todos pelo valor médio se você quiser levar em outra cidade pra vender pra mim também se você trouxer aqui em bridge watch em bridge watch eu pago pra vocês o valor dos itens mais 10% então esse pack aqui que tá 1,64 eu te pagaria 1,64 mais 0,16 eu te pagaria 1,8M aqui nesse pack se me entregar lá em bridge watch eu preciso de tábuas 5,1 preciso de couro 5,1 e barra de metal 5,1 então qualquer um desses que você fizer você vai conseguir lucrar eu fiz o teste aqui com a tábua só pra você ver que dá pra fazer com a tábua ontem eu fiz com a barra de metal e deu muito mais lucro então assim cais façam vale a pena dá pra vocês farmar prêmio beleza bem simples bem fácil você pode ficar andando 100% por mapas azuis dando volta você vem aqui em bridge watch compra recurso você vem andando pega um boizão T8 aí vem em rush compra recurso aí você leva aqui traz aqui em fort selen crafita aí enquanto você tá indo levar pra vender em tétil você já deixa umas coisas pra vender lá e já compra outra coisa em tétil que tá barato aí você volta pra forte aí você fica dando volta traz pra lá traz pra cá traz pra lá leva pra cá e faz uma grana absurda beleza velho vale muito a pena usem esse site pra fazer os cálculos esse site não tem só recursos tem itens também então pra você saber se tá valendo a pena você craftar sei lá um hobby de clérigo vamos em armaduras clote armor que é de pano clérigo 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 nossa tá tá desbalanceado cara teve alguma coisa errada aqui que tá desbalanceado valores meu amigo olha isso aqui tá aí aqui mostra o tanto de prejuízo que você tem sem foco o tanto de lucro que você tem com foco pode alterar os valores aqui que se não me engano aqui é 24 48 pra craft aí você joga vamos supor que a taxa tá em 65% tá saindo prejuízo porém tem que levar em conta que enche diário e aqui não tá contando diário então se você craftar 5-1 nesse cenário aqui tendo prejuízo aqui de 4 de gold tudo que você ganhar com diário tá valendo a pena entendeu o seu lucro vai ser só o diário não vai ser os hobbies então você ainda lucra beleza dando foco é claro então assim dá pra brincar muito com isso daqui dá pra aprender muito com isso daqui testem brinquem se divirtam e e é isso guys vão lucrar vão crescer tem espaço pra tudo caso você queira saber um pouco mais caso você queira aprender um pouco mais sobre o jogo pode me acompanhar nas minhas lives online na twitch beleza é isso até a próxima bom jogo pra vocês abraço e aí Obrigado.